Com cabelos, cor de mel, singela Seu nome é Mabel É uma menina cheia de vida Se vamos para a praia Não esquece as sandálias e olha pro céu Se pudesse organizava a estrela Se a casa está vazia E um dia Também vou ficar E te ver crescer Me faz tão feliz Saber que você É você Se a casa está vazia Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto